Então, pessoal, vamos agora resolver um exercício de conjuntos. Vou passar dicas maravilhosas para você. Aqui é o professor Joca, então vamos lá. É um exercício da FGV de São Paulo. Então, vamos ler com cuidado o exercício, para a gente poder marcar o que acontece aqui no exercício de conjuntos. Então, vamos lá. Numa pesquisa de mercado, foram entrevistadas várias pessoas acerca da preferência em relação a três produtos. Aí ele coloca o produto A, o produto B e o produto C. Os resultados da pesquisa indicam que 210 preferem comprar o A, 210 preferem comprar o B, 250 compram C, 20 compram A, B e C, 100 pessoas não compram nenhum dos três produtos, 60 compram A e B, 70 eu compro A e C, 50 eu compro B e C. Então, aqui vamos às três perguntas para a gente entender. Primeiro, quantas pessoas foram entrevistadas no total aqui? Outra, dentre as pessoas entrevistadas de A, B e C, quantas preferem apenas duas dessas marcas? Ok? E, por último, quantas não preferem a marca C? Então, esse aqui é um conjunto de três. Então, normalmente a gente faz três circunferências aqui com interseção entre elas. Interseção entre duas, depois interseção entre as três. Tá certo? E a gente pode fechar um conjunto universo para a gente entender qual é o número de pessoas totais. Então, agora eu vou nomear aqui, ó. Esse aqui é o U, né? O universo, que é o total. Aqui é o conjunto A. Vou chamar esse aqui conjunto A. É o produto A, produto B e o produto C. Tá certo? E aí, nós vamos procurar primeiro uma informação. Qual informação que é essa? É uma informação aqui, por exemplo, desse azul. Quem não prefere nada? Tem algum aí, alguma coisa que não prefere nada? Que, olha, 100 pessoas não compram nenhum dos três produtos. 100 pessoas não compram. Esse 100 vai estar aqui fora, um conjunto à parte. 100 pessoas não compram nenhum produto. Aí, eu já elimino isso aqui. Tá certo? Agora, eu sempre vou procurar a interseção dos três. Eu vou colocar até de vermelho aqui, ó. A interseção dos três conjuntos. E aí, quem que é a interseção dos três? Aqui, ó. É A, B e C. Lembrando que o I, o E, ele representa a interseção. Então, 20 prefere comprar A, B e C. Aí, eu venho aqui e marco 20, ó. 20. 20 aqui. Então, resolvido. Agora, depois disso, eu vou nas próximas interseções. Que eu vou colocar aqui de amarelo. Essa interseção aqui, essa interseção e essa interseção aqui. E aí, eu vou lá. Como é que é essa aqui? 60 compram A e B. 60 A e B. A e B tá aqui em cima. 60. Mas, já tem 20 aqui. Então, aqui vai ser o quê? 40. Então, tá resolvido lá. 70 prefere comprar A e C. Olha, no A e C, esse amarelo aqui agora. Mas, eu já tenho 20 aqui, que também faz parte de A e C. Então, agora que eu vou ter o quê? 50. Então, vamos lá. 70 menos 20. Agora, 50 preferem B e C. É a interseção entre aqui e B e C. Mas, já tem o 20 também. Então, aqui vai ser quanto? 30. Hum, que legal, hein? Bom, agora nós vamos ver que só aqueles que preferem o A. Olha, preferem o A. Eu tenho que ter no total quanto? 210. Mas, quanto que eu já tenho aqui mesmo? 50, 70, com mais 40, 110. 210, 210 menos 110, eu vou ter 100 aqui. Somente o A. Então, já vou eliminar aqui também. E o B também vai ter 210. Ah, só que o B eu já tenho aqui. 50, 90. 90 menos 210, isso? 120, com mais 90, 150, 190, 210. 250 preferem o C. 250, que eu vou colocar aqui C igual a 250. Só que eu já tenho o quê? 50, já tenho 100. Então, aqui vai ser quanto? 150. Muito bem. Agora, com esse diagrama pronto, né? Com esse diagrama pronto aqui, eu posso responder qualquer uma das perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quantas pessoas foram entrevistadas? Eu somo tudo isso aqui. Vai ser 100, olha lá, 100, mais 40, mais 20, mais 50. Aqui, olha, 100, mais 40, mais 20, mais 50. Mais 120, mais 30, mais 150, e não esquecer desse 100 lá de fora aqui, mais 100. Isso tudo aqui me dá uma conta de 610. Eu já fiz essa conta, mas se você quiser conferir, faça a conta aí, que você vai ter esses 610. Certo? Agora, olha aqui a outra pergunta. Olha, dentre as pessoas entrevistadas, entre A, B e C, eu estou excluindo o 100, tá? Quantas preferem apenas duas dessas marcas? Gente, duas dessas marcas, esse 50 aqui que prefere A e C, esse A e B que preferem aqui também, e o que o B e C. Esse vermelho, ele prefere três marcas, então ele não entra. Então, essa segunda questão aqui é respondida com 40, mais 50, mais 30, 40, 90, mais 30, 120. Então, 120 pessoas preferem exatamente o quê? As duas marcas. E aí, nós vamos agora para a terceira pergunta. A terceira pergunta fala o seguinte, quantos, quantos preferem a marca, a marca, quantos não preferem, aqui ó, destacar, tá? Quantos não preferem, aqui eu coloquei apenas duas, e aqui, aqui em cima foram quantas pessoas foram entrevistadas. Aqui apenas duas, quantas não preferem. Então, eu tampo aqui, ó, eu tampo o C, vai sobrar quem, né? Vai sobrar quem se eu tampar o C? Vai sobrar o 100, vai sobrar o 40, mais o 120, e mais o 100, que também não prefere, né? Prefere também no C. Então, se eu tirar o C aqui, ó, se eu tirar o C aqui, ó, o 100, o 40, o 120, e estão somando aqui, ó, 100, 200, 320, 360 pessoas não preferem a marca C. Você entendeu o quê que o 100 entra? Porque o 100 não prefere ninguém, mas se ele não prefere ninguém, então ele não prefere também a marca C. Então, pessoal, esta é uma questão resolvida de conjuntos, tá? Se você gostou, compartilhe, comente aí se você gostou ou não gostou da resolução dessa forma. E olha, sempre começar o quê? Por aquilo que você não tem, né? Tá fora, depois pela interseção dos três, depois você vai da interseção de dois em dois, tá? De dois em dois aqui, ó, lembrando que o E é sempre interseção e o O é a união, certo? Então, um abraço e até a próxima questão!